Três pessoas morreram e outras três ficaram feridas em um grave acidente na LMG 655, hoje de madrugada em Botumirim, gente, no norte do estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam em uma caminhonete que capotou na altura do quilômetro 27, próximo ao distrito de Adão Colares. Segundo o SAMU, que também foi acionado para prestar atendimento nessa ocorrência aí, três pessoas morreram no local, pessoal, infelizmente. Um homem de 48 anos ficou preso às ferragens e teve fratura exposta na perna e suspeita de fratura no braço direito. Uma mulher de 32 anos estava com suspeita de fratura na pelve, com fratura no tórax e também traumatismo crânioencefálico, além de escoriações pelo corpo. O menino de 15 anos teve uma fratura exposta no braço esquerdo. Os três foram socorridos por duas unidades do SAMU de Francisco Sai e também de Cristalha e foram encaminhadas para o Hospital Universitário aqui de Montes Claros. As idades das vítimas que morreram no local ainda não foram divulgadas, mas o Corpo de Bombeiros informou que trata-se de uma mulher, de um homem e de uma criança de aproximadamente 10 anos. Então, bastante atenção nas estradas aí, gente. Muita tristeza e, claro, força para a família aí, dessas pessoas que perderam a vida nesse acidente trágico, violento aí, o carro capotou. Então, você está vendo aí, tem que ter muito cuidado, tanto na velocidade, no limite de... Nas condições, se for possível, né, fazer a ultrapassagem, realize com bastante segurança. Tem gente que tem ali, não, é que eu posso ultrapassar, mas tem aí aquela consciência de fazer a ultrapassagem ou não, tá? Limite de velocidade, condições do veículo, condições físicas do motorista, tem que estar viajando descansado para não ter esse tipo de problema, ou ter outro motorista para revezar no volante ali. Mas, ó, as estradas estão, sim, muito violentas, estão cada vez mais perigosas, então, redobre a atenção, que é muito importante, tá? Mais uma vez, força para a família aí, das vítimas que perderam a vida, tá? Não é fácil receber a notícia dessa, não. Então, vamos lá.